Vamos dar uma rodada aqui, cara, pra gente falar sobre o assunto que eu falei lá no início. Cada um aqui trabalha num segmento dentro da música, diferente, né? Queria começar com o Lucas aqui, cara. Porque eu acho que tem muito esse sonho que vem misturado com o medo de viver de música. Você tem 20 e... 26. 26 anos. Então, assim, você tá vivendo da música mesmo, você casou com o teu filho. Já estão falando isso aí? Não, planejando. Nem sei o que você vai falar, acho que quando tá grávida, né? Beleza. É que você tem aqui três anos de casado? É. Tá na hora de aula, pô. Vamos lá, vamos lá. Pô, cara, até talvez quando você tinha 18, 19 anos, você falou, pô, será que dá pra viver disso mesmo? Porque você vive uma vida boa, né, cara? Sim. Leva a esposa pra jantar, faz as farras com o japonês fodido. Fala aí, cara, como que é viver de música? Como que tá sendo pra você? É, você sente que dá pra pagar as contas todas da sobra? Fala um pouco dessa experiência aí. Sim, sim, sim. Eu trabalho dando aula, né? É a minha prioridade. Sim. Eu não saio, assim, tanto pra tocar, mas eu dou aula na Starling, que é uma escola presencial. Conheço. Esse que eu tô falando assim com a maior experiência. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E virtual, né? Então, eu trabalho de casa também, isso me ajuda muito a estar presente na minha família. Você fica dois dias na escola, né? Três. Três. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Mas terça e quinta, aliás, todos os dias a gente trabalha pra escola virtual e tem meus alunos particulares. Dá uma em casa também? Não em casa, eu dou aula numa igreja próxima, né? Ah, entendi. Que eu prefiro que... Eu não fico me deslocando. Sim, sim. Por causa do trânsito, por passagem e tal. Você consegue ter uma baita qualidade de vida, né? Muito melhor. Muito melhor. Eu vou pra igreja, aí já pego os alunos lá. Nove, dez, onze, aí paro, almoço, bom. Entendi. Entendeu? E gravo em casa também? Gravo em casa. E faço alguns freelancers, né? Eu não gosto de entrar pra banda pra não me deixar aqui lá, me comprometer, né? Ficar ali direto. Eu prefiro, por exemplo, aconteceu esse final de semana. Eu ia tocar domingo, só que de última hora a menina desmarcou. Mas como era um dinheiro extra, que eu não tô contando, eu falei, tudo bem. Aí eu fui, fiz outra coisa, fiquei com a minha esposa. Sim, sim. Já o meu certo é aula. Sim. Entendeu? Foco nisso. E, cara, você hoje, em termos financeiros, você tá feliz assim? Você imaginou que estaria nesse patamar? Você achou que era mais difícil? O que você acha, assim? No início, foi difícil. Mas hoje, eu tô bem, graças a Deus. Não imaginava estar onde eu estou hoje. E, realmente, no início, eu acho que falta de maturidade e sabedoria pra administrar as coisas. E quero te agradecer aqui, né? Puxando, puxando... Mas estar do seu lado, né? Você ensina a gente, pô... A empreender, né? Como vender aula, como se posicionar, como cobrar, né? Pô, comecei cobrando 50 reais no mês pra um aluno. No final do mês, você vai administrando, vendendo conteúdo, a pochila, vídeo-aula. Aí, com outra mentalidade, a gente começa a viver melhor. Beleza aí. Muito obrigado. Tu tem o curso, não tem? Tem. Tu acha que eu comprei o teu curso e nunca assisti. Não, imagina, tu compra pra mim. Porque eu compro o curso dos amigos... Que conta é que você comprou? Valeu! Não, eu compro... Tá ajudou? Vou explicar. Eu compro dos amigos, porque eu acho muito legal quando o cara lança um curso. Eu vou lá e compro pra ajudar. Valeu. Só que eu esqueço de estudar, porque é complicado. Tá comprando, né? Não, eu compro... Com esse curso, só se você compra, você já evolui, cara. Mas eu compro pra... Porque eu sei o trampo que é, então eu vou lá e compro pra ajudar. Entendeu? Eu compro mesmo, eu sou assim. Tanto que eu tenho um monte de curso que eu nunca assisti. Mas o teu eu vou... Vou reciclar lá, eu vou estudar. Mas ele foi um cara que, assim, os meus professores mesmo, a pessoa acha e fala assim, você é maluco. Eu fomento todo mundo a seguir como empreendedor, cara. Porque, cara, eu quero gente feliz do meu lado, bicho. Eu não quero um professor ali que o cara só depende da escola pra ter a grana dele. Eu falo, não, cara. Faz o toparada. Investe em mídia social. Eu tenho um treinamento chamado professor de música e empreendedor. Ele fez parte lá da... Acho que foi a segunda turma. Que a gente deu pra todos os nossos professores da escola. Eu falei, não, cara. Que todo mundo aprenda a investir no Instagram. Tenha presença aqui. Pô, cria os seus cursos, cara. Vende. Por quê? Tem que estar feliz, bicho. A música, aquele negócio... Por que eu perguntei pra ele de grana? Porque todo dia eu recebo perguntas. Porque as pessoas morrem de medo de viver da música. E não se vive mais de música como se viveu há 20, 30 anos. Já 40, 50, 60. Porque da década de 50 até 2000, se viveu de música da mesma maneira. O cara era um músico de excelência. Convivia bem. Tinha o networking dele. E gravava e tocava. Gravava e tocava. Gravava e tocava. A vida era essa. Não é mais assim, cara. Você pode ter essa vida assim? Pode. Só que, cara, eu tô com três casos aqui de pessoas, quatro, não é? Que cada um vive de música de uma maneira um pouco diferente. Pô, qualidade de vida, cara. Eu, por exemplo, só vou na escola uma vez por semana. Eu só saio de casa uma vez na semana. No início, eu ia na minha escola de segunda a sábado. Vou tirando os horários, vou tirando os horários. Eu só vou uma vez na semana. Então, tem qualidade de vida, cara. Fico com os meus filhos. Tecnologia permite que a gente faça isso. Baixo a maior parte do meu tempo lidando com a escola virtual, fazendo cursos novos, nunca paro, estudando. Porque é uma coisa que, às vezes, o músico não tem mais tempo é pra estudar o instrumento. É. O cara entra na música pela música. Depois de 10, 15 anos, o cara se tá na música é pela grana só. Porque ele tem que acompanhar um artista que ele não se interessa, ou ele tem que fazer um outro bico com a música, ele não estuda mais, ele perde aquele tesão com o instrumento, né? Então, eu vou fazer um outro bico com o instrumento, né?